Olá, confira as ofertas de hoje, americanas.com.br, uma seleção feita pelo seu canal de ofertas e variedades, Sofia TV. Visite a nossa página sempre no final da noite para não perder os nossos vídeos no endereço youtube.com.br Sofiatv.br, deixe a sua sugestão de produto através dos comentários e muito obrigada aos inscritos pelo voto de confiança e se você é novo aqui, seja bem-vindo. Cozinha compacta 4 peças 5 portas Anabella Sena Móveis R$ 281,78 Conjunto de panelas 5 peças Turim Tramontina R$ 166,39 Chaleira em aço inox com fundo triplo 1,5 litros Tramontina R$ 89,10 Painel para TV Lojas RPM R$ 80,91 Paqueiro em aço inox Tramontina Búzios 24 peças R$ 48,90 Forno micro-ondas Eletrolux 20 litros R$ 341,05 Coifa de parede cadência 90 cm Inox R$ 584,67 Jogo de panelas Aço Inox Solar Tragontina Fundo Triplo Indução 9 peças R$ 449,99 Raque com painel retro RPM Móveis R$ 269,91 Jogo de frigideiras alumínio 2 peças Bergamo Tramontina R$ 54,51 Cadeira rosa Imes R$ 159,99 Ou em 3 de R$ 53,33 Jogo de panelas 5 peças Tramontina Caribe R$ 94,05 Fogão de piso Brastemp 4 Bocas Bivolt R$ 656,99 Smartphone Samsung Galaxy J4 Core R$ 509,15 Cozinha completa Anitta mais ilha bancada com 5 portas e 2 gavetas Solucione 700 e OSI E55 Cama box conjugado solteiro Orto Bom Ortopédica Espoma R$ 233,91 Lavadora Eletrolux 16 kg R$ 1412,99 Veredor Tramontina Solar em aço inox fundo triplo com tampa 14 cm R$ 161,10 Cooktop de indução 1 boca Cadence R$ 269,10 Jogo de frigideiras 2 peças Alumínio Loreto Tramontina R$ 61,74 Jogo de panelas Alumínio Paris 5 peças Masfaqueiro Inox 24 peças Tramontina R$ 328,20 Forno a gás de embutir Brastemp R$ 1.270,40 ou em 6 de R$ 211,73 Jogo de panela inox 3 peças Solar Tramontina R$ 367,32 Smart TV LED 50 polegadas Samsung Ultra HD 4K com conversor digital R$ 1.934,99 Conjunto de panelas em alumínio 7 peças Tramontina R$ 379,99 Tanque de parede em aço inox polido 55 x 45 cm Tramontina R$ 356,25 Micro-ondas 25 litros espelhado Philco 359,9 Geladeira Refrigerador Brastemp Frost Free 375 litros R$ 2.024,99 Latas e long necks Compartimento especial para gelar rápido suas bebidas Compartimento extra frio Conserva melhor frios e laticínios E Fresh Zone com frutas e verduras organizadas e conservadas por mais tempo Jogo Cozy Pasta Aço Inox 2 peças 20 cm Solar Tramontina R$ 366,41 Smartphone Motorola Moto G6 R$ 789,00 ou em 7 de R$ 112,71 Panela Wok Tramontina Paris com tampa 32 cm 4,5 litros R$ 127,23 Balcão Buffet Retro Delta Móveis aqui a partir de R$ 359,99 Overboard 6,5 polegadas Samsung R$ 593,12 Rack Retro 85 Olivar R$ 304,00 Smartphone Samsung Galaxy J6 R$ 1149,00 ou em 10 de R$ 114,90 Cozinha completa mais ilha bancada, 5 portas e 3 gavetas Muito parecida com a anterior Soluciones R$ 711,55 Rack com painel Retro RPM Móveis R$ 269,91 Cozinha completa Madesa Emily com armário e balcão R$ 550,90 Lavadora de roupas Brastemp 11 kg R$ 1299,99 ou em 6 de R$ 216,66 Forno micro-ondas Eletrolux 31 litros R$ 559,55 Boneca LOL Surpresas R$ 84,48 Jogo de facas Tramontina com barra magnética 7 peças R$ 107,10 Caldeirão com cabo Alegra 16 cm Tramontina R$ 104,40 Smartphone Samsung Galaxy A10 R$ 698,00 em 7 de R$ 99,71 Sapateira Retro 50 Olivar R$ 379,4 Essas foram as ofertas de hoje, americanas.com.br O seu canal Sofia TV volta a qualquer momento Eu agradeço muito a companhia, não esqueça de compartilhar com quem gosta de oferta Visitar a nossa página sempre no final da noite Para garantir que você não vai perder nenhum dos nossos vídeos Muito obrigada e até a próxima!